Fala turma, hoje eu venho aqui no estúdio do homem Ó, tá ali Salve o boizinho Fala meu querido, vamos falar de bregadeira hoje? Hoje nós vamos falar de tudo, hein? Daquele jeito Satisfação enorme estar aqui te entrevistando, cara E vamos sentar aí, trocar uma ideia Estamos aqui no estúdio do cara, super top, rapaziada Se ligue só Satisfação minha, cara Poder estar mostrando um pouco do cantinho onde eu gravo Onde eu faço minhas produções E é isso, tamo junto, vamos que vamos Tamo junto Fala rapaziada, como é que vocês estão tranquilos? Olha com quem eu estou aqui hoje Com ele, boizinho Salve família, tamo junto Tamo junto, tamo junto Satisfação estar aqui trocando essa ideia contigo E te agradecer por você receber aqui no seu estúdio Cara, agora em São Paulo, hein? Agora de verdade, hein? Mas é isso aí, cara Primeiramente, agradecimento de coração por você estar recebendo a gente aí E vamos trocar uma ideia sobre bregadeira Música baiana, nordertina em si, velho Vamos pra cima Vamos falar tudo sobre nossa música Eu, na verdade, já acompanho o seu canal até um tempo, hein? Você tá ligado, né? É, tô ligado Tá a gente falando mais cedo aqui E você das antigas já vem falando sobre a música do Nordeste E parabéns pelo seu trabalho Você dá oportunidades a vários artistas que sonham também Os meninos que estão começando aí E eu vejo que você faz um trabalho belíssimo em divulgação E só inspira a galera, tá bom? Eu que agradeço, cara Eu que agradeço mesmo Mas e aí, boizinho? Fala um pouco da sua trajetória Como foi que tudo começou? A cidade que você é Falei pra galera Que muita gente tem curiosidade de saber De onde você saiu Então, eu sou filho de Camassari De Vila de Abrantes, né? Eu nasci em Vila de Abrantes É... Saí de lá muito novo Mas minha carreira Iniciou lá Eu como tecladista Iniciei como... Eu comecei minha carreira, na verdade, com 10 anos de idade, né? Comecei a tocar teclado E... Comecei a aprender Me apaixonei Na verdade, o meu pai Que tinha um sonho em ser... Em ser músico, né? Ele... Ele trabalhava com eletrônicos É... E na... Na oficina dele sempre aparecia um teclado E aí ele tinha vontade de aprender a tocar esse teclado E aí quando eu vi esse instrumento Eu fiquei, tipo, apaixonado, cara Eu vi meu pai tentar aprender E ele não conseguiu Eu falei Ah, pai, isso deve ser fácil Eu vou tentar aprender A mexer nisso E aí veio a paixão Pela primeira vista Amou a primeira vista Pelo instrumento Pelo teclado E... De 10 anos pra cá Que quando eu conheci o teclado Nunca mais eu... Eu... Eu quis saber de outra coisa Me entreguei Literalmente à música Me entreguei literalmente ao instrumento E tô até hoje aí vivendo da coisa Graças a Deus, né, velho Mas e aí, boizinho Sua infância como é que foi, velho? Foi... Passou alguma dificuldade Ou foi bem tranquila, velho? Então Eu sou o pai... Eu sou filho de... De... De pai e mãe separados, né? Assim Sempre Minha mãe Sempre meu pai esteve perto, assim Mas morando em casas separadas E assim Dificuldade financeira Falar Ah, vou chegar aqui e dizer que eu passei fome Que eu... Não, meu pai sempre Fez o melhor pra mim Né? O meu pai Eu tenho ele como meu herói Ele já faleceu Que Deus o tenha Ele vendeu um teclado, cara Ele vendeu um... Ele vendeu um carro, na verdade Um palho na época Quem tinha um palho na época Quem só tinha chevette Chevette e fuz Quem tinha um palho Já tava, tipo, bem de vida Então ele tinha um palho Comprou um palho Graças a Deus na época E ele desfez desse palho, cara Vendeu esse palho E falou Não, eu vou vender esse palho Eu vou comprar um teclado Do mais top que tiver Vou dar meu filho E vou voltar a... 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 A dirigir um chevette de novo Aí ele comprou um chevette de novo Tá ligado? Vendeu o palho Comprou um chevette Um carrinho inferior E me deu um tecladão Que na época era o PSR 1100 Que era um... Quem é tecladista aí Tá ligado? Quem tinha um teclado desse Era pique um sonho Mas na época lá O teclado custou R$50,00 Você se lembra? Cara, se fosse hoje Era uma base de uns R$8.000 R$9.000 R$10.000 Que é como se fosse esse teclado aí Que tá aqui na frente da gente Era um teclado desse Que é um teclado profissional Só que, cara Pra gente Fraco, né Financeiramente Naquela época A gente não tinha condições De ter nenhum de três Aí meu... Pra poder ter um teclado Profissional Meu pai fez isso Ele vendeu o carro, né Aham E aí falou não Porque ele... Tipo assim Ele via a minha dedicação no negócio Ele via que eu me dedicava muito Eu ficava tipo Cara, eu acordava oito da manhã E ficava até de madrugada Sem comer praticamente Se alguém não... Bora menino Comer e se alimentar Porque eu era fominha Eu ficava no instrumento ali Treinando vinte e quatro horas É, doido Então, querendo ou não O seu pai foi assim Um dos responsáveis De verdade Pra sua carreira, né Porque o cara vendeu um carro Pra comprar um teclado Sendo que música Nós sabemos que é uma aposta, né Não é algo que Vai ser algo concreto Que vai dar certo Você tá apostando ali, né Só tem um sonho E geralmente A maioria dos meus amigos Que é envolvido na música Eles tem uma história assim Um pouco diferente da minha Tipo que os pais não apoiam Tipo o pai não apoiou Fala Não, menino Vai procurar um emprego Vai procurar um trabalho Não, eu nunca tive isso Desde os dez anos de idade Que eu sempre tive o apoio Do meu pai, né Talvez por isso Que eu tenho tanto esse carinho Assim, na parte musical Com o meu filho Que o mesmo A galera tá ligada Que eu tenho um filho De sete anos, né Eu acompanho o Altar Estários lá Mano, eu fico Eu fico até conversando Com o meu irmão Ele é muito bom, velho Muito bom na minha produção Tem sete anos ele E ele já tem um dom divino Assim, da música E eu acho que isso De eu passar as coisas pra ele É porque o meu pai Ele tinha um sonho Em ser um músico De ser um artista De ser um cantor Meio que não conseguia Aprender o instrumento E meu filho pegou isso Sem eu praticamente ensinar Só no convívio Então, é muito gratificante Ver o meu filho Seguir uma carreira Que eu quero que ele siga O meu pai queria Que eu estivesse na música Onde ele estiver Eu sei que ele tá muito feliz Em tudo que se realizou Porque não é fácil, cara Eu nunca fui assim Um artista de empresário De grandes investimentos Eu sempre fui um cara Batalhador Que sempre corri Fazendo o trabalho Não por investimento De alguém ter acreditado Alguém acreditado sim O meu pai Ele acreditou em mim E isso me deu força Pro resto da vida E eu tá prosseguindo a carreira Porque a carreira da música Quem é da música Tá ligado aí Que não é fácil É uma coisa difícil Tem altos e baixos O tempo todo É, realmente Realmente Não é beleza não Mas, tu viu assim Qual foi o primeiro projeto Quando você começou Profissionalmente mesmo Foi logo como tecladista Ou como vocalista Então Como eu te falei Com 10 anos de idade Eu tocava o teclado Comecei a tocar o teclado Primeiro veio o teclado Na minha vida Sem dúvida E começou a rolar As ondas Bandas de escola Aquela onda E eu Graças a Deus Sempre fui muito prodígio Muito adiantadinho Com 10 anos Já querendo tocar um teclado E aí começou a rolar As ondas de banda De escola Aquela coisa Banda de bairro O negócio foi dando certo E do nada Fui tocar numa banda Chamada Banda Pra Catar Que é uma banda de pagode Muito antiga Da capital baiana Que estourou em 2005 2014 Aquela época Tava uma febre E eu na época Eu era muito novo Mas só que assim A região sempre foi muito Precária em relação A tecladista Os caras da Pra Catar Descobriam que tinha Um moleque novinho Lá de Vila de Abrantes Que já mandava bem No teclado e tal Os caras me fez o convite Foi aí onde surgiu A primeira oportunidade De uma banda mesmo Assim Grande Porque a Pra Catar Era muito grande Na época Então foi o primeiro passo Assim De bandas De nome mesmo Foi a Pra Catar Fora os outros Os outros artistas do bairro Você lembra alguma Alguma música assim Que a Pra Catar estourou Que fez sucesso Dentro da capital mesmo Ali Tinha Ai que vontade De dar um Tinha essa música Quem é que sacode Levanta a poeira Que vai te esprega Na palma da mão Ali o bumbum Tinha muita música Na época eu não cantava Na época eu só tocava Teclado Fazia alguns arranjos também Mas a Pra Catar Foi uma banda Que me deu um pontapé Assim inicial A entender Que dava pra Dava pra viver da música Dava pra fazer algo Da música Uma coisa séria E Inclusive Os diretores musical Que é o Que é o Alessandro Sempre foi Sempre foi um cara Que me deu muita Muitas dicas Assim Boy Estuda Boy Fica Um nível acima Não Não fica acomodado No mesmo nível musical Da galera Que tá no ritmo Da gente Vamos estudar Vamos pesquisar Outros ritmos Vamos pesquisar Outros gêneros Então eu acho que Daí surgiu Essa grande Essa grande É Vontade minha De misturar as coisas Porque eu Desde lá Que eu já entendia Que a música Poderia se misturar Poderia se reinventar Todo momento Mas naquela época Eles já produziam Ou eu só tocava Eu só tocava teclado Mas naquela época Eu já tinha Uma vontade De ter um estúdio Mas não era fácil Você ter um estúdio Hoje Qualquer estúdio Que você vai montar Você gasta uma grana De equipamento De tudo Eu antigamente Pra ter um teclado O meu pai precisou Vender o carro Imagina se fosse ter um estúdio Eu ia precisar vender Mas assim Na sua adolescência Nesse meio da música Você já trabalhava de outra coisa Era só música mesmo Desde os 10 anos de idade Eu sempre fui dedicado A música Literalmente De corpo e alma Nunca fiz outra coisa Nunca aprendi a fazer outra parada A não ser estúdio E gravar e cantar Caramba Então nessa pandemia Você deve ter Maluco Doido 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 Mas eu sinto falta demais Dos shows Os shows É onde dá inspiração Pra gente estar escrevendo Teve um bocado de artistas Que não conseguiu Nem fazer música Na pandemia Por isso O cara fica em casa Sem viver Muitas coisas Então O artista Tem que estar vivendo Pra estar compondo Pra estar escrevendo Pra estar fazendo as coisas Mas E naquela época Depois da Pra Catar Você ficou ali Até que ano? 2009? Pra Catar Eu fiquei até em 2017 Até 2007 Mais ou menos E aí Depois que saiu de lá Você entrou em que projeto? Aí eu saí da Pra Catar Eu fui pro interior da Bahia Fui pra Mairi Angico de Mairi Saí de lá Eu falei Cara Eu tenho que arriscar Minha carreira Como artista Como cantor Porque Dentro do projeto Pra Catar Quando a gente ia tocar Tipo Pernambuco É No Sergipe Nos interiores da Bahia Que ia fazer a parte A parte de Back vocal? Não Eu fazia o back vocal Mas tinha a parte Assim que Como era 4 horas de show O cantor Ele precisava descansar Alguma hora Então Tinha um cara Que ele cantava o funk O percussionista Do nada Eu comecei a cantar Um Uma rocha Nos ensaios E a galera Caraca Caraca É massa Isso aí Quarto de empregada Quarto de empregada Quarto de empregada Então Eu já programava o teclado Bem pra caramba Então na época Que o Ricardo Lançou a parada Um bocado de ritmo Um bocado de virada Todo tecladista Queria fazer isso E isso pra mim Modéstia da parte Pra mim já era de boa Eu já fazia aquilo ali Só não tinha estúdio Pra gravar Aí eu falei Não Eu tenho que inventar De cantar Agora eu tenho que cantar Num ritmo Diferente Igual esses caras aí Fez um ritmo diferente Eu posso fazer um ritmo Diferentão também Pegar algo deles Porque a brigadeira É isso gente É um pouquinho Da rochadeira Um pouquinho Do arrocha romântico Um pouquinho Da pisadinha Do Nelson Nascimento Porque a pisadinha Do Nelson Nascimento Não é o piseiro Se você for olhar Se você for olhar Gente Esse ritmo Que tá fazendo Muito sucesso hoje Que muitas pessoas Não dá mérito O ritmo Quem criou o ritmo Piseiro e pisadinha Foi o Nelson Nascimento Do rei da pisadinha Isso Há muitos anos atrás Então a brigadeira É uma mistura disso Se você pegar a caixinha Do Nelson Nascimento Eu sei daquela caixinha Que vai tac Tac Pô Isso aí é do Nelson Nascimento Até hoje a galera Usa no piseiro Na brigadeira A caixa principal Hoje da brigadeira É essa caixinha Que eu peguei Da pisadinha Do Nelson Nascimento A ideia veio daí E botaram esse balanço Da gente Do Nordeste Da Bahia Então No caso a brigadeira Não é nada mais Que uma mistura De arrochadeira A rochadeira A rocha romântico E a pisadinha Que hoje é o piseiro É Na sua concepção Que você que Pra galera que não sabe Tá assistindo agora A broizinho Aqui é o criador Da brigadeira Que Rogerinho canta MC Mares Taurou algumas músicas E vários outros cantores Que cantam brigadeira Na sua opinião A brigadeira É uma vertente da rochadeira Ou a rochadeira E brigadeira É a mesma coisa Então cara Se não existisse A brigadeira Não Se não existisse A rochadeira Não existiria A brigadeira Isso Sem dúvida Alguma Sem dúvida alguma A brigadeira É uma parte funk Da coisa Cara A brigadeira É a parte Tipo assim ó A rochadeira Se você for analisar A gente Produz com Instrumento De Não só teclado Você usa Uma bacurinha Você usa um sax Você usa uma guitarra Você consegue usar Vários instrumentos A ideia da brigadeira Era Não é meio que Desempregar essa galera Mas eu percebi Que a música de home studio Ela tava crescendo Muito gente Desde De 2010 Mais ou menos 2010 2012 Que a época do funk Ostentação Tava rolando muito em alta A ideia da brigadeira Era isso Era fazer Uma rochadeira Da gente Mas com a linguagem Da galera daqui De São Paulo A galera do funk Você vê que a brigadeira Ela é essa pegada É um bagulho mais gíria Uma linguagem Mais da rua Uma parada mais Funk da coisa Então Foi isso Foi uma mistura Do batuque Da gente do nordeste Com funk Com a linguagem Da galera do funk Que é uma linguagem Mais quebrada Mas o Brasil todo Entende o que a galera Tá falando A brigadeira te possibilita De entrar em outros gêneros Também né Facilmente Você vê que a minha música De mais sucesso Que aconteceu Foi a trip do boyzinho O início dela É um prog né É um psaitrense Que é o ritmo Do mandrago Um pedacinho De mandrago ali Com a Cell A Cell também Que é um artista Que começa a música Cantora de MPB Aquela Essa intro Que fala Não pude evitar Tirou meu ar Essa música Tem 10 anos Isso Olha velho Agora eu tô sabendo Isso aí agora Tem 10 anos Essa música Essa música É uma música Da Cell Um artista Do Rio de Janeiro Que é muito consagrada Que é muito consagrada Porque você pode pegar um cara Ali Da quebradona Da periferia O cara Que fala Aquela gira Pode ir Você pode pegar um cara desse E pegar com um cara Que fala Oxente Lá do Nordeste Tá ligado E bota na música E os dois públicos Vão gostar disso aí E não vai ter Preconceito musical Graças a Deus O Brasil hoje Tá entendendo Que a música Não precisa ter Preconceito Você pode gravar Com um cara Do forró Você pode gravar Com um cara Do rock Você pode gravar Com um cara Do Psytrance Pode gravar Com um cara De todos os gêneros E uma coisa interessante É que hoje A música Não alertina Ela não tem limite De estado Porque lá atrás Antes de 2010 Por exemplo Você vê que o Arrocha Só vivia dentro da Bahia O forró Em Fortaleza Segipe Hoje não Hoje em dia Ninguém sabe mais Onde é que toca Tá tudo junto Você sabe o que aconteceu Com a onda do extreme A onda da plataforma digital A onda do YouTube A onda da internet A música Ela ficou mais Como é que eu posso falar Mais democrática Ela ficou mais democrática Antigamente Pra você poder gravar Uma música Pra você poder fazer Um lançamento Fazer um clipe Tudo isso exigia De muitas coisas Hoje em dia não Hoje tá todo mundo Provando que a internet Tá aí Pra você fazer O seu conteúdo E postar Se for bom E a galera gostar Já era Você não precisa De um grande empresário Você mesmo que é artista Tem vontade de ser cantor Vontade de cantar Cante bregadeira Pode ir Porque é uma parada Que é fácil É um bagulho Que você vai pegar Um tecladinho ali Às vezes até Só no notebook Você consegue produzir ela Então você não vai ter Um custo caro Né Só o computador Então se você for analisar A música de home studio Hoje Que é aquela visão Que eu imaginava Não sei quantos atrás A música de home studio Hoje Ela é sucesso Você vai no Spotify Hoje O que tá entre As 50 mais tocadas Do Brasil Se não tiver a metade Ou piseiro Ou brigadeira Ou uma parada Que é Usa home studio Uma parada simples Mas que tá fazendo a diferença Fazendo muita diferença E inclusive Tem muitas pessoas Que ficam incomodadas Com isso Não Incomoda Incomoda Porque tem gente Por exemplo O cara vai lá Gasta Gasta Uma nota Pra gravar um CD Uma estrutura E vem você lá Com teclados E um home studio Lá grava E estoura Ocupa as primeiras posições Dos aplicativos Eu já gravei Como tecladista Eu acho que mais de Sei lá Meu Deus Acho que uns 200 CDs Com banda Com banda mesmo Tocando Eu como Tocando teclado Em banda Mas nenhum Fez tanto sucesso De que a minha música Que eu gravei Na minha casa Depois de minha casa Ter pegado fogo Já já Eu gravei Produzi Esse CD Essa música Trip do Boyzinho No quarto da minha casa Onde eu não tinha Estúdio Não tinha mais estúdio E tinha pegado fogo Em todos os meus equipamentos Já já Não vai chegar aí Você vê Eu produzi Uma parada Tão massa Que foi a parada Da minha carreira Num quarto Totalmente caseira Explodiu É isso que eu falo Você que é cantor Você que tem sonho Em ser cantor Não fique jogando Seu sonho Na mão de outra pessoa Achando que vai chegar Um empresário Pintado de rosa Ou pintado de azul Que vai botar dinheiro Em sua carreira E você vai estourar Não é isso É o trampo É o corre Até porque hoje Também empresário A maioria dos empresários Só quer pegar você Quando já tá Quando tá estourado Não é cara Não adianta né Eu tentei Vim pra São Paulo Cara Morar um tempo atrás Em 2011 Mais ou menos Só que em 2011 Não tinha acontecido nada Eu não tinha um CD A música Não tinha batido E eu percebia Que eu batia Importa Importa Pedindo uma oportunidade Dos empresários Pra que a coisa Pra que ele me desse Uma oportunidade E tipo assim Ninguém deu cara E não vai ser diferente Com você não Ninguém não me deu Ninguém vai te dar Você primeiro Você tem que mostrar Pra que você veio Com o seu conteúdo Com a sua música Produzindo da forma Que você O que você não pode É não produzir Porque tem cara Que fala Ah eu quero arrumar Um empresário Mas velho Se você não produzir Esse empresário Não vai chegar nunca Esse cara Esse parceiro Que vai lhe dar Um boom esperado Que você imagina né Mas eu acredito mais Que com a força de Deus E o seu corre Você vai chegar Nesse tal Nesse tal sucesso Nesse tal Todo mundo almeja né E muito diferente Da sua época Hoje em dia Tem Youtube aí Pra ensinar né velho Muita gente fala Ah velho Pô não tem oportunidade Eu preciso disso Preciso daquilo Pô o Youtube Tá aí pra ensinar tudo Hoje você Ah meu celular Deu qualquer problema Você lá no Youtube Lá pesquisa Rapidão Você consenta A mesma coisa Pra aprender Sabe como eu aprendi Tocar teclado Pivete Fale Antigamente Rapaz que eu sou velho Velhão né Mas não Eu tenho 33 anos Família Tenho 33 anos Mas quando eu aprendi Tocar com 10 anos Eu não tinha acesso A internet Eu não tinha Quem tinha um computador Na época que eu tinha 10 anos Você é doido Era um cara que era muito rico Muito rico Eu não tive acesso A internet Eu não tive acesso A computador Quando eu comecei a aprender Eu perguntava Um cara que já sabia Ia perguntando Colhendo informação No cara que mais sabia E aprendi a tocar Num dicionário de acorde O cara me deu um livro Desse tamanho assim Que parecia aqueles livros De lista telefônica Tá ligado E comecei a futucar naquilo Hoje eu vejo meu filho Tocando do jeito que ele toca Eu não tive essa facilidade Que ele tem hoje De chegar no Youtube E pesquisar Você quer aprender um acorde Você vai lá no Youtube Você quer aprender uma escala Você vai no Youtube Você quer aprender como Gravar uma música Você vai no Youtube Você quer aprender como Melhorar o canto Você vai no Youtube Então gente Se você quiser mesmo De verdade Qualquer parada Você aprende no Youtube Tem gente que passa O tempo todo Pesquisando Olhando o sucesso do outro E fala Ah velho Não tem oportunidade O Youtube tá aí Pra ensinar Tem muitas coisas Que dá pra você aprender E faz aquela economia lá O Youtube é uma escola Pra tudo Em todos os aspectos Que você for imaginar O Youtube serve Pra adiantar o lado do artista Mas e voltando lá Que nós estávamos conversando Aí que ano foi Que você já criou a bregadeira Essa minha história Você foi em 2010 2011 ou 2013 Fui morar no interior da Bahia Não foi? Eu cheguei a falar Que fui morar no interior da Bahia Depois que eu saí Dá pra catar? Foi, falou lá Fui morar Mairi Mairi E nesse Tentando Você cantou Tentando já Fazendo a onda Voz e teclado Fazendo um projetinho Meu amigo Viu uma banda Chamada Sem Pareia Que é uma banda muito boa Que eu gosto até hoje Quem não gosta de Sem Pareia? Eu gosto muito da banda Sem Pareia É uma banda de vaquejada Autêntica Ali no sul da Bahia Por exemplo Na região que eu morava lá Tocava muito Tocava demais Eu tinha um DVD Os meninos são fera Na vaquejada Tinha dois DVD lá em casa Chegava arranhado Começava a passar aquelas pastas As pastas de dente lá Não, passava as pastas de dente Em cima lá Pra eu ver Arranhou demais Aí fui Tocar no Sem Pareia Tive o convite Do pessoal do Sem Pareia Fiquei tocando Quase dois anos No Sem Pareia Só que nessa onda De tentar Tentar Eu fazia uma pisadinha Eu fazia uma rochadeira Eu não tinha um ritmo Específico Quando eu fui tocar No Sem Pareia Eu fui tocar em Minas Gerais Eu vi a banda Polentinha do Arrocha Patrick Patrick Os caras cantando Uma irreverência Engraçado Pra aquela onda Eu falei Velho, é isso Eu preciso fazer Algo diferente Aí a Polentinha O que é que veio a Polentinha A inspiração na minha O repertório da Polentinha Era os funk Ostentação Que tinha na época Caralho MC da Leste Os caras que estavam batendo Eu falei Caramba, velho Essa linguagem que a Polentinha usa É muito massa Que é a linguagem do punk E a linguagem do povo, né Aí eu falei Não, velho Eu preciso cantar Mas porém Falar desse jeito Porque, velho Se você for analisar Eu trocando uma ideia É gíria Eu sou da quebrada Eu sou da quebrada, velho Então Eu tinha que cantar Uma parada que seria Uma verdade minha, tá ligado Então Aí eu falei Não, velho Eu tenho que cantar Nessa linguagem Gostei muito daquele trompete Que o Mirosmar colocou No início da bregadeira O diferencial foi esse Ele O Mirosmar Ele teve a ideia De pôr um som de trompete Aí eu falei Não, eu vou colocar Um trompete mesmo Pra tocar ao vivo Que era o Furiconildo Na época Eu não sei se Furiconildo Sim, rapaz Era uma resenha, né O Thiago, né Eu falei Não, eu vou botar Um nome estranho aqui E tal Porra Falando de que mesmo Do Furiconildo Que você colocou Lá no trompete Talvez não colocou O nome do cara Zoado Rapaz O Furiconildo Na verdade, velho É chamar ele De Furico, né Eu me lembro Quando eu ia pro seu O chão falava Furiconildo Puxa Então veio disso Da ideia do Mirosmar Vem a ideia do Mirosmar A ideia do Paulentinha Que tinha o som do trompete Falei, não, vou pôr isso aqui também Só que vou colocar Um instrumento tocado E com essa linguagem Foi através A Paulentinha Foi uma grande inspiração Na minha carreira Assim O pessoal da Paulentinha Eu tenho uma relação Boa com o Patrick Boa com o Mirosmar O Mirosmar O Mirosmar Trocou a ideia tal Mas de Temos até um grupo Tops da Rochadeira Eu sei, eu sei Um grupo de WhatsApp Que a gente conversa Sobre música Conversa sobre projeto lá E a Paulentinha Foi com certeza Uma grande inspiração O Nelson Nascimento Foi uma grande inspiração O Dan Ventura Foi uma grande inspiração Também Mas A primeira música Estourar foi o que? Em 2013 Mariazinha Mariazinha Foi a primeira música Que bateu mesmo assim Grandona Solta uma palinha Pra galera Dar uma refrescada Maria, Mariazinha Tô querendo te pegar Vou botar você no colo E vou fazer você quicar Essa é Essa é Estoura demais Eu me lembro Naqueles paredões Do sul da Bahia Uma das músicas que mais Tocou foi essa música aí Tipo no sul da Bahia E daí mesmo que veio a ideia De falar Não, velho Eu tenho que Botar esse ritmo Pra frente No começo Muita gente achou assim Que ia ser um bagulho Que ia ser passageiro As caras falavam Ah, isso aí vai durar Dois meses Geralmente as pessoas São assim Tem aquele ditado No início Eles falam Eles te criticam Aí depois começa A te elogiar E depois se inspirar É, no começo A galera falou Você é doido Como é que você tem coragem De botar o nome de brega Na sua parada Você é um pivete novo Botar negócio de brega Brega Não, bregadeira Isso é feio Pô Ouvi muito isso Acredite Acredite E depois Aí as paradas Começaram a dar certo Aí em 2014 Lancei outra música 2015 lancei o som do solinho Acertei outra Safadão gravou Xande A galera toda Aí já começou a melhorar A galera já o que? É que Xande Avião Gravou sua música Interessante Mas quem foi que fez Essa ponte aí Pra você Pra você Essa música lá Com Xande Avião Cara Foi o Ives Foi o Ives Caramba Pode falar o que falar dele aí Independente de qualquer parada Eu acho ele um cara Foda Na parte musical Na parte produtor Ele é um cara Foda Ele é diferenciado Ele tem visão Ives é um cara Que Ele consegue enxergar Poucos produtores tem isso O cara manda uma música Aqui pra você Ele consegue enxergar O sucesso De uma música Não que ele tenha Uma bola de cristal Mas ele consegue ver Uma música Antes de a música acontecer Hoje tá fácil Todo mundo pega uma música Tem artista grande aí Que pega um cara Iniciando a música Começa a fazer um barulho Naquela regiãozinha ali Ele vai e grava com o cara A música vai e estoura Aí é beleza A parada já tá rolando Mas você enxergar Uma música Que você mostra assim E a música é do zero Tá ligado? Tá ligado E desde quando eu mostrei Essa música O Ives A som do Solene Ele falou Essa música é muito foda Essa música é muito foda Antes de lançar Eu mostrei ele Ele falou Essa música é muito foda Aí quando lancei A parada Aconteceu O Xande queria botar Botou no repertório O Avni Vini Até o Ives mesmo O próprio Ives me pediu Uma autorização Pra poder botar No disco do Avni Vini Enfim velho Ele foi um cara Que me deu A oportunidade Assim de De eu entrar mesmo A primeira música Minha A ser cantada Pelos artistas Um artista nacional Foi ele que me Me botou nessa ponte Então o que eu tenho Que falar dele Como um profissional Da parada Ele foi um cara Que me ajudou E na parte pessoal Contigo também Você tinha uma boa relação Cara Eu conversava com ele Trocava uma ideia E tal Mas foi muito surpreso Pra todo mundo Isso né cara Isso aí É aquela história Você que tá vivendo Em casa Em casal Procura viver bem Com sua companheira Procura respeitar Tanto a mulher Com o homem Tanto o homem Com a mulher Tem que ter o respeito A partir do momento Que as coisas Não é mais saudável A melhor oportunidade A melhor coisa Que tem que ser feita É se separar Porque isso aí Que ele fez Eu não apoio De jeito nenhum De jeito nenhum Eu tenho minha mãe Eu tenho minha irmã Eu tenho muitas mulheres Na minha família E que se eu sonhar Um dia que alguém Fez um negócio desse É a Ave Maria Ave Maria É complicado cara É complicado Eu também Concordo contigo Eu fiquei muito triste Na verdade Eu vi muita gente Falar de Ives Eu vi muita gente Falar de Ives Até artista Comemorando cara Eu não comemorei Eu não comemorei Eu nem me pronunciei Falando isso Porque eu fiquei Muito triste Muito sentido Com a situação Que rolou Uma A mulher Agredida Espancada Não merece isso De forma nenhuma Mulher nenhuma Família nenhuma Filha nenhuma Merece isso E ao mesmo tempo Ele por ter acabado A carreira dele também Eu fiquei triste Pra caramba E pela família deles Que eles destruíram Hoje até Se você for analisar Vamos pensar No lado dessa filha Exatamente Exatamente Eu mesmo também Não concordo Com nenhum tipo De agressão Porque a agressão Com as pessoas Mulheres Particularmente É muito triste E pelas imagens Que nós vimos É pesado pra caramba Já na parte pessoal dele Um cara que eu admirava Pra caramba Já não Admiro tanto Mas na parte Do profissional Pra mim O cara continua Sendo fodástico Eu sei que vai ter gente Que vai falar coisa Porque eu dei Essa elogiada Nele Mas gente Vamos botar A cabeça no lugar Pra pensar Eu tô falando Do músico Cantor Tecladista Produtor DJ Ives Isso aí Ele veio E mostrou Que ele é foda Ele veio E botou 10 músicas No game Exato Quer botar 10 músicas No top Brasil É velho Poucos Poucos Ninguém no Brasil Conseguiu isso Puxa aí a história De todo mundo Ninguém conseguiu Fazer isso Como produtor Botar 10 músicas Uma atrás da outra Ele botou velho Então Nisso aí Ele é foda Produtor musical Agora infelizmente Na família dele Tipo assim Cara A primeira vez Que eu tive um contato Mesmo com o Ivi Sabe como foi Ele me botou No palco Do chão de avião Que era o aviões do forró Me botou lá Onde até o prefeito Da cidade Não teve permissão De subir Porque tem aquela onda De produção Não pode subir Eles cantavam Eles cantavam A minha música Falou Não boy O cara tá com sua música No repertório Você tem que tacar De um de mim Botou um Rapaz Me tratou VIP Então assim É um cara Que aconteceu Esse acontecimento Na vida dele Aí Deus tá aí Pra julgar A vida dele Eu não vou julgar A mulher Coitada Ela precisa De um De um acompanhamento Que eu dou Um acompanhamento Psicológico Psicológico Hoje mesmo Eu abri um vídeo Dela aí Ela tá muito chorando A mulher não tá legal Da mente Exatamente Então assim cara O que eu tenho que falar De Ives como produtor musical Aquilo é foda E como pessoa Infelizmente Deixou a desejar Porque Você vê Ele me colocou Em cima de um palco Tratou super bem E a família É Complicado De verdade Então Trate bem primeiro Sua família Em sua casa Ame primeiro Sua mulher Ame seu filho Sua filha Não adianta você Tratar os brother Eu chego aqui De tratar bem E tá Recebendo aqui Do estúdio E chegar em casa Eu meter o pau Na minha mulher Bater na minha mulher Me espancar Na minha mulher E não Aí tá totalmente Errado Errado Que Eu vou passar o que Pro meu filho Exatamente E que sirva De exemplo Muito bom Numa parada E fuleiro em outra A verdade é essa Fuleiro mesmo Infelizmente Tá acolhendo Que plantou Mas enfim Nessa época Você estourou essa música Som do solinho Aí depois Vem o que? Som do solinho Aí depois Som do solinho Lancei o teitum Lancei outras músicas Não fez tanto barulho Aí veio a tripe A tripe veio no final De 2018 Essa tripe aí Fez sucesso Estourou demais A tripe Demais Graças a Deus A tripe Cara Na verdade No sul da Bahia Estava rolando Uma tendência Muito forte De música eletrônica Eu me lembro Música eletrônica Cara A Bahia Não consumia Muito Música eletrônica Principalmente Sul da Bahia Que a galera Sempre foi onda Paredão A rocha Sofrência Aquela onda Falei Caraca Tá tendo Festa de rave Festa de eletrônico Em todos os lugares E as festas Estão dando legal A galera Fui velho Fui Eu fui a primeira vez No rave Rapaz Eu me apaixonei Pela vibe Pela A forma das pessoas É muito respeito Ninguém O cara pisa no teu pé ali Não tem uma briga Não tem uma confusão E mesmo assim A galera dança Pula Agita Aquelo bagulho Bem Bem da hora Rapaz Eu me senti Em outro planeta Eu falei Caraca É isso É isso Eu preciso misturar Isso com minha parada Cara Pô Nada mais Nada Nada menos De que Essa mistura Das duas tribos Lembra no início Do vídeo Eu falei Você misturar As coisas Quando eu peguei Isso e mostrei A um DJ Quando eu peguei Isso e mostrei A um DJ De música eletrônica Que ele ouviu Ele ficou Meio assustado Ele falou Cara Você fez uma parada Que é de uma tribo Que é um pouco Preconceituosa Musicalmente Que a galera Que é do eletrônico Geralmente ela ouve Eletrônico A galera que é do rock Ela gosta de ouvir rock Exatamente Ela não gosta Daquela onda misturada Não gosta não Tá ligado Eu falei não Eu vou fazer O que a galera Não tem coragem de fazer Então eu vou pegar A galera de uma tribo E com a outra galera De outra tribo E misturar Foi isso As duas linguagens Rapaz Chegava num paredão Que você botava a tribo E parecia que virava Uma rave no paredão É doido Eu tenho vários vídeos No meu Mas aquela música Estourou E ainda até que tocou Até no Big Brother Tocou Dois anos consecutivos Alegria Dois anos Tocou esse ano Tocou ano passado também Eu fiquei muito feliz 2020 2021 Uma música durar Dois anos E tocar em programa Nacional É Muita alegria Sem você ter colocado Um real nisso Você ter um padrinho Pra tá fazendo isso Tipo assim A galera que queria ouvir Você acha que Ainda existe isso De as músicas Trocar em rede nacional Alguns programas Existe padrinho Pra colocar lá dentro Cara Cara Eu acho que nada mais Do que o seu barulho Se você fazer barulho Os caras automaticamente Vai pôr Então hoje em dia Não existe mais Esse negócio de padrinho Não Pode ter cara Mas a música Pode nem fazer sucesso Quantas pessoas Foi num Faustão Nenhum dia E no outro Você não sabia nem o nome do cara Ah isso Exatamente Quantos artistas Você viu No Luciano Huck Hoje Amanhã você não sabe Nem o nome do cara É verdade Não adianta Estar lá E não ter O bom Que é o sucesso Não adianta forçar Cara Não adianta Não adianta Eu quando Eu quando postei minha música Eu não tinha nem Spotify Nem rede social Não tinha nada disso Digital Nada dessas coisas A música Postei Postei no Sua música Que é um site de download De lá foi viralizando Depois a galera postaram no Youtube A galera dos canais Top da rochadeira Depois foi indo Foi indo Foi indo E a coisa viralizou Naturalmente Ser um investimento Ser um grande empresário Derramar rio de dinheiro Na minha carreira Foi simplesmente o povo Tocou no Big Brother Por que? O povo O povo tava gostando Tava gostando Talvez se eu tivesse 100 mil reais Na mão Tivesse condições E pagasse A galera Não queria Era pouco É Mas aí também Veio o feat Com o Néo Santana Você chegou até a gravar Com o Néo Santana A música Então cara Gravei a música com o Léo Assim Tipo o Léo colocou no repertório A música Tava fazendo muito sucesso Já na época A gente já tava Com 20 e tantos milhões No Spotify Já E ele falou Boy eu gostei muito da música Eu quero gravar a versão Só que ele queria gravar em pagode Aí eu falei Não velho Não porque a música Eu lancei por agora E tipo assim O Léo é muito maior Que o Boyzinho E aí se ele lançasse Uma música em pagode De repente Poderia até ofuscar Esse sucesso Eu pensava assim E segui minha cabeça Segui a minha mente Falei Vamos gravar Como eu sou um cara Orgulhoso Eu tenho muito orgulho Do meu ritmo Eu falei Não Léo A galera queria ver Você cantando uma bregadeira Vamos cantar comigo Então Uma bregadeira Em vez de eu ir pro pagodão Vem pro meu Já que você quer cantar a minha música Cante você no meu Ele falou Já é Então Vem aqui Aí eu fui lá A gente gravou rapidinho Fui lá no Rafinha Gravei a voz dele E já era A gente lançou Graças a Deus A gente também bateu Bateu Ficou com 18 milhões Lá no canal dos tops Esse vídeo E na verdade não é um clipe Na verdade a gente chegou no estúdio Falei Léo Vou capturar tua voz E vou levar o menino pra filmar Ele já é Pode Aí a gente pegou e soltou Deu certo Deu certo Graças a Deus Mas antes mesmo dessa música Estourar Teve um fato Bastante triste na sua vida Que foi o seu estúdio Que pegou fogo Cara Aquilo ali foi Aquele acidente Foi uma coisa muito Marcante na minha carreira Na verdade foi Eu acho que foi O grande divisor de água Mesmo de verdade Da minha carreira Foi quando pegou fogo Nesse estúdio Foi um dos momentos Mais tristes da sua carreira Foi o mais O mais O mais Em 2016 Em 2016 Eu tinha acertado O som do solinho Foi que o Xande gravou A galera da aviões A galera do forró Regravou minha música E em 2017 Eu já tava Começando a ficar bem Começando a comprar Meus equipamentos Já tinha comprado As coisas do estúdio Tudo top Já tinha comprado Minha iluminação Já tinha comprado Meus instrumentos Eu tinha tipo Todo o meu investimento Todo o que eu ganhei Na música Eu não fui aquele cara De comprar Megas carros Mega Não Eu sempre investi No projeto Eu sempre fui um cara De retornar O que eu ganhei Com a música No próprio projeto Então Eu sempre tive meu ônibus Sempre tive minha luz Sempre tive minha estrutura Eu sempre Priorizei essas coisas Você meu sendo Seu próprio empresário Empresário Entendeu? Falar Ah não Eu não vou ter empresário Mas o dinheiro Eu vou fazer Os investimentos No negócio Foi aí onde eu fiz Um estúdio Top 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 Da galáxia E aí Do nada Eu tava com meu filho Dentro do estúdio Produzindo Um ar-condicionado lá Deu um curto-circuito E aí começou A pegar fogo Cara Pegou fogo Em tudo Cara Começou a queimar Queimar E eu dentro Parado Do estúdio Eu e meu filho Tudo pegando fogo E eu fiquei em estado de choque Sem saber o que eu ia fazer Sem saber o que fazer Acredite Aí o brother Tava comigo lá também Tava eu e meu filho Mais um brother Me tirou da sala Boy tá pegando fogo Corre Me tirou Meu filho também Tirou meu filho As paradas Começou a pegar fogo Pegou fogo na casa inteira Mas a época Você não entrou em depressão não Graças a Deus Cara Eu vou te falar a verdade Eu fiquei uns três meses Eu vou te falar Eu não sei o que é depressão Mas eu fiquei três meses Sem querer fazer nada Eu mesmo Eu falei pra mim mesmo Eu falei Rapaz Eu nunca mais Eu vou ter um estúdio Na minha vida Eu não quero mais isso Se eu quiser gravar Eu vou gravar agora No quintal de casa Porque Esse negócio de você Botar um bocado de coisa Em um lugar Eu falei pra mim várias vezes Que eu não ia ter mais estúdio Eu falei Só que aí Deus Eu sempre tive muito Deus Na minha vida Eu sempre tive muita fé em Deus Muita fé em Jesus Cristo E me apeguei em Deus Me apeguei com minha família Em primeiro lugar Né Com minha esposa Com meu filho E falei Não Vou vencer Vou correr atrás Botar Deus em primeiro lugar Comecei pra igreja Eu e Rafael Que era Que era o meu sócio Num projeto A gente começou Ir pra igreja Ir pra igreja Ir pra igreja Ir pra igreja Ir pra frequentar tudo Rapaz Eu ia pra igreja Umas quatro vezes na semana E a galera sem entender Porque eu ia pra igreja Ir fazendo as músicas Mas Deus só mandava Fazer isso Vá procurar os conselhos Vá procurar seus conselhos Na igreja Que é onde Era tipo assim Era o lugar que eu ia Que me confortava Tá ligado Eu sei como é que é Sabe quando você tá tristão E você chegava no pico E o pico Chegava no ambiente E o pico falava Caraca É o único lugar que eu chegava Assim que me dava mais uma E ouvindo aquelas palavras Ouvindo aquelas palavras Ouvindo aquelas palavras E tal Quando eu fiz o CD trip Do boizinho Eu tava frequentando muito a igreja Mais do que hoje ainda Hoje eu frequento ainda mais Mas nessa época Foi que o seu estúdio Pegou fogo Pra se reerguer Você ter contado Com a ajuda de alguém A galera da música A MC Mari Que hoje é MC Mari Eu sei quem é MC Mari me deu um show De graça Falou Boy vou te dar um show De graça O Dan Ventura Ah Eu vou te mandar um Eu vou te mandar um fly Que eu posso esquecer O nome das pessoas Mas nesse fly aí Todos esses artistas Que vocês estão vendo Agora nesse momento Todos esses artistas Aí todos Fizeram participação No meu show Me deram show De graça Fizeram participação Na verdade No show da Mari Fizeram participação especial No show da Mari Que a Mari doou Esse show de graça E toda essa portaria Que os amigos Proporcionou Indo pra esse show E aí Reuniu Mari Com mais de 30 Amigos da música Fizeram um show Lá no clube do Memel Na época Que era onde tinha Os paredões E aí toda essa renda Foi destinado Pra mim Tudo que gerar Tudo que gerar Vai ser beneficente A boizinho Beneficiente a boizinho Na época Eu me lembro Como hoje Deu Uma base De umas Mil e setecentas pessoas Graças a A dez reais Acho que Uns dezessete mil reais Dezesseis mil reais Me deram gente Eu fui pra cima Comprei um computador Comprei um teclado Gastei o dinheiro todo Em pró do estúdio Não comprei nada Até roupa Nós não tinha mais Porque queimou Queimou as roupas da gente Queimou tudo da gente A gente não tinha mais nada de casa Os móveis pra morar Não tinha Queimou um teclado Do Neto LX Eu tive que pagar ele Isso Eu tava com dois teclados Do Neto LX Dentro do meu estúdio Um eu consegui tirar A única coisa do estúdio Que eu consegui salvar Foi duas coisas Três coisas Foi um teclado caro Do Neto LX Que eu tinha medo Eu falei Pô Se queimar o resto Tá aí Queimou É meio Mas se queimar do cara Como que eu vou pagar Tirei esse teclado dele E o meu microfone E meu ponto de ouvir Não queimou Cara Queimou tudo do estúdio Isso aí foi um sinal De Deus falando Não pare de cantar Não pare de fazer música Duas coisas galera Que eu gostaria de ressaltar É que MC Mari Que o Bozinho Fala que na época Ela cantava na Bahia Era a pegada da Lura Na pegada da Lura Depois ela veio aqui Pra São Paulo E virou MC Mari Mas na época O teclado Neto LX Que tocou Queimou Era caro Cara Cara O que eu consegui salvar Era Ele custa Hoje ele custa 26 mil reais E o que eu consegui salvar Custava uma base De uns 8, 9 mil reais É louco Prejuízo Muito dinheiro E detalhe cara Imagina aí Depois dessa situação toda Que queimou as paradas Eu não tinha onde morar cara Porque eu morava de aluguel Na casa dos outros E eu ainda tinha que pagar Esse prejuízo Na casa da mulher Aqui em cima Era uma casa E praticamente Teve que pintar a casa de cima A de baixo Teve que reformar Então eu fiquei com esse prejuízo De ter perdido as coisas De tá sem meus equipamentos De trampo De tá sem estúdio pra gravar E ainda devendo A meu amigo Neto Que não tinha nada a ver com isso Devendo a mulher de cima Da casa Você é doido Rapaz Eu fiquei com minha vida toda embolada Sem um teclado Sem ter como gravar Sem ter como Aí No primeiro projeto No primeiro projeto Após o acontecimento Após o acontecimento Não Eu gravei um Tal Não rolou Aí Rolou a onda da igreja Comecei pra igreja Tal Falei velho Eu preciso fazer o CD De reerguer de novo Porque eu já tava passando Por muito perrengue Até necessidade A gente já tava já passando Você é doido Acredite Tem necessidade em casa Você olhar as coisas assim Faltar uma merenda Faltar um negócio pro filho E a música não é fácil Quem vive da música Não é brincadeira E aí eu falei A gente tem que fazer o projeto Eu tenho que fazer esse projeto Da vida E foi isso cara Eu fiz essa música Trip do Boyzinho Foi uma música muito rápida Foi uma música que foi assim Eu fiz essa música Em um dia Em uma tarde Trip do Boyzinho Muito rápido Aí depois dessa música Da Trip Vem a ideia De as músicas Ser No mesmo padrão Tá ligado Aí eu fiz Dez músicas No mesmo padrão Da linguagem da Trip Aquele CD Naquela época estourou Misturando o eletrônico Rap, trap Misturava tudo Do eletrônico Porque eu já pensava em que Na apresentação Do projeto Ser um bagulho Eletrônico Da coisa É tanto que hoje Eu nem uso Eu uso o teclado Pra produzir Pra fazer as paradas Mas pra apresentar ao vivo É CDJ É picape É os bagulhos DJ da coisa Eu sei Eu sei Só Eu acho que foi até uma live Que você fez Não foi? Isso Você tava usando só Só as paradas mesmo DJ Porque cara Tipo assim A pandemia Agora Ai agora Que ferrou mesmo A pessoa Quem é reduzido Quem tem uma logística fácil Vai conseguir rodar mais É exatamente Porque pô Você vai ver O show Supostamente Agora com a pandemia Vai dar uma baixada E aí você vai Colocar uma banda completa Que não é que você vai Imagina aí Se liberar show Pra 200 pessoas E na sua banda Já ter 20 pessoas Já é quantas? 10% do Aí é onde a galera A galera do teclado Do piseiro Da rochadeira Da bregadeira Vai Vai ficar mais tranquila Eu já toquei muito em banda Cara Eu gosto muito da banda Gosto muito do Do instrumento mesmo Real É top Sou apaixonado Só que cara Infelizmente Pra eu poder gravar Pra eu poder manter Uma estrutura dessa Eu como sou um artista Como eu te falei Não tenho Grandes empresários Pra estar gerindo Minha carreira É mais fácil Eu gravar Home studio É mais fácil O som Pra mim Sai mais agradável Na mix Na marcha Você não precisa De tantos recursos Pra você gravar um CD Com banda Com muita gente Você precisa Dos melhores equipamentos Você precisa De tudo muito Então O mecanismo De muita gente De depender de muita gente É ruim É ruim Até músico também Você tem que pegar os melhores Você não vai pegar músico Entendeu Então assim Pelo fato de ter a condição Menos O menos ficou mais Cara Que hoje a música da gente Tá na moda É A música da gente Do tecladinho Do PSR ali Do sample Do home studio Ela tá na moda Tá na moda Tá na moda Hoje os grandes artistas Hoje estão fazendo Mas Mudando um pouco de assunto Qual foi assim O seu propósito meu De sair da Bahia E vir morar aqui em São Paulo Porque não sabe Eu moro em São Paulo Também Qual o seu propósito Porque não dá pra imaginar Abregadeira Bahia O cara vir morar em São Paulo É difícil se imaginando Então cara Eu sempre fui um cara Fui um cara assim De arriscar né E tipo assim Eu saí de Abrantes Fui morar numa cidadezinha Angico Com uma cidadezinha De dois, três mil habitantes Que é um distrito Eu sei Aí lá A parada deu certo pra mim Eu fui morar em Várzea do Poço Que é uma cidade de dez mil habitantes Aí em Várzea do Poço Eu fui pra O sul da Bahia Que é O Baitaba É o Baitaba Nossa terra É a hora de Baitaba Que é uma cidade Você já morou no Baitaba? Já morei Oito meses Oito meses Oito meses a um ano Mais ou menos Em Várzea do Poço A cidade de o que? Deve ter o que? Trinta, quarenta mil Mais ou menos Não tem isso né Mas já era maiorzinha De que era de dez mil Exatamente Aí eu senti Então assim Eu fui percebendo Que eu fui sendo conhecido Nas cidades Onde eu fui morando E fui sentindo a necessidade De expandir o negócio Fui pra Itabuna Que é uma cidade De duzentos e poucos mil habitantes Já é a maior do sul da Bahia Lá a galera Ficou muito conhecida Do meu trampo também E eu falei Não, agora eu preciso De ir pra um lugar Maior E assim A minha sede na Bahia Continua Eu continuo com a mesma galera Hoje eu graças a Deus Quando eu voltar aos shows Eu tenho duas equipes A equipe Bahia Vai tá lá E a equipe A equipe São Paulo Vai tá aqui Sandrinho toca contigo né Toca Meu percussionista Tá estourado Sandrinho Tamo junto Sandrinho Então é isso Porque eu São Paulo É um lugar muito bem descentralizado Pra você rodar Brasil inteiro Então assim Eu com a estrutura No Nordeste E uma estrutura Na Bahia A parada Eu acho que Eu consigo Fazer essa mistura melhor Entendeu Tipo lá Já misturei com o Léo Misturei com a galera Aí eu vim pra aqui Já misturo com a galera do funk Então a ideia de você Tá com duas Com duas sedes É interessante pro artista Pra você tá lá e cá né Mas hoje eu tô ficando aqui Tô ficando mais em São Paulo Mas assim É Mas pra você Qual a maior dificuldade Pra entrar mesmo com a música Dentro de São Paulo Você acha que é mais fácil Você estourar no Nordeste E vir pra São Paulo Ou é mais fácil Você estourar em São Paulo E pro Nordeste Cara eu acho Assim Minha experiência de vida Não Não compensa o cara Vim pra São Paulo Enquanto o cara ainda Não tem nome de nada Nome nenhum Não tem uma carreira Não tem uma música Não tem nada Porque cara A concorrência aqui é muito grande Tem muitos artistas bons Também Tem muita gente boa Artistas nacionais Que fazem o mesmo som Que fazem na Bahia Mas tem mais conhecimento Muita gente aqui Então assim A minha experiência de vida Foi as coisas acontecerem lá Começar a rolar lá Primeiro nível Cidadezinha Depois cidadezinha maior Depois outra maior Depois região Depois Bahia Entendeu Tem que ir Eu preferi ir nesse mecanismo Do que já vim diretamente Do que já vim direto pra aqui Porque aqui já tem muita gente Muito mais preparada Do que aquela época Que eu não tinha nenhuma música Eu tive que 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 tocar Que fazer barulho Em três músicas no Nordeste Mariazinha, Som do Solinho E a Tripe agora E é uma coisa também Que eu falo pra galera Em questão de De valores Eu sei que a galera Que faz música A maioria das pessoas Não faz pensando em valor Só que valor é consequência Mas se no Nordeste Por exemplo Você vai tocar em uma prefeitura Você faz em um show Do que aqui em São Paulo Você faz três, quatro shows Pra arrumar o dinheiro Na verdade assim O Nordeste Tem muita festa de padroeiro Muita festa de prefeitura Exatamente Existem muitos shows Que ele consegue Ele pagar um cachê Até melhor De que você ia aventurar Portaria e tal Essas paradas Tá ligado? Exatamente Mas assim Por incrível que pareça Você acredita Que os meus maiores números Nas redes sociais É aqui de Sampa? Cara Eu acredito É Você vai no Youtube Os maiores números É de São Paulo Mas é No Spotify Os maiores números É de São Paulo Eu acho que Eu acho não Com certeza É pela quantidade De habitantes Do lugar Eu acredito Seja por isso também E pela questão Do seu estilo musical Porque a bregadeira Deixou de ser só Aquele ritmo Lá na Bahia No Nordeste E cresceu pra caramba Graças a Deus Você foi lá Criou Depois veio A turma da bregadeira Ajudou A turma da bregadeira Ajudou E aí depois Agora aí veio O Rogerinho Que Botou a pitada Que eu acho Que faltava Na bregadeira O romântico O romântico Eu sempre falava Velho O romântico Com bregadeira Fica muito top Porque o ritmo É muito dançante E ao mesmo tempo É aquela coisa Do homem e da mulher Combina muito E o romantismo O Rogerinho Ele acertou O grande nisso Acertou E ele estourou Ajudou pra caramba Teve muita gente Que começou a conhecer A bregadeira Depois dele E daí Depois veio o bregafunk Que pegou Alguns elementos Da bregadeira Também Introduziu lá E aí Na época Aquilo que eu falei Lá no início Porque no Nordeste Hoje em dia Não dá pra você Mais distinguir Isso aqui é Bahia Isso aqui é Ceará Isso aqui é Segipe Hoje em dia Tá tudo a mesma coisa A onda dá uma estoura Estourou A internet Facilitou demais As coisas Mas e seus planos futuros Vai gravar alguns MCs Aqui em São Paulo Fazer uma mistura Alguma coisa assim Então eu tô com algumas Feats Pra lançar Tem algumas gravadas Já Tem o DJ Guga Que tá estourado Aí Gravei uma com ele Quero ver isso aí Essa tá pesada Gravei uma com o MC Niak Também Que vai lançar Agora pela gravadora Também Agora em setembro Gravei uma com o Gui Andrade Tô com uma com o Levinho Também pra fazer Graças a Deus Tem uma galera boa aí Pra muita feat Bacana Pra gente lançar Tem muita gente lá Do Nordeste também Que eu tô pra lançar A música também Vou lançar uma música Com a banda Grafite Também Que é a galera Que faz bregadeira Lá no Rio Grande do Norte Que a bregadeira É muito forte Lá no RN também A galera A galera curte bastante Tem umas regiões Tipo Maranhão Essa galera curte Então eu tô muito feliz Com o meu ritmo Eu fico muito feliz Em ver os cantores Os novos artistas Que tá começando agora Fazendo bregadeira Eu fico feliz Em ver os artistas Nacionais grandes Quando gravam a bregadeira O Zé Felipe gravou a bregadeira Exatamente O Zé Felipe gravou a bregadeira Aquela música de Zé Felipe Lá é bregadeira É bregadeira O Zé Felipe também gravou A Bruninha Bregadeira Ah, tem muita gente Que canta o ritmo da gente Mas eu já vi Algumas entrevistas De alguns cantores Que lançam bregadeiras Que até nós Nós que somos da Bahia Nós sabemos Quando a gente bate o olho Isso aqui é bregadeira Isso aqui é pagodão Isso aqui é e tal É porque muita gente Ainda não distinguindo Não consegue definir E tem alguns cantores Que quando faz sucesso com gênero É de ajudar Os caras já querem Colocar outro nome Em cima da parada Não, isso aí Pra nós que é o público A gente que fica por dentro Ali acompanhando A gente fica meio chateado Com isso Você vê o cara Tocando bregadeira E o cara fala Isso aqui é outro ritmo Eu não sei o que A gente fica meio chateado Fica, fica, fica É porque a gente é orgulhoso Cara Porque tipo assim Você viu esse Você é do sul da Bahia Exatamente Você viu isso nascer Você viu isso nascer Quando todo mundo falava Que era maluquice Aí quando você vê Um artista nacional cantar E você não vê Essa parada Esses méritos Aí não fica como Você fica porra Dá um mérito Mas eu fico feliz Mesmo que não fale o nome Que é bregadeira e tal Mas eu fico feliz Porque é resultado que A maluquice Que falar que o galego Tava doido Lá atrás Deu certo E as pessoas De 2013 até hoje Quantos anos se passaram E a música Eu ainda vou fazer um DVD De 10 anos de bregadeira E sim Mas assim Que conselho você daria Pra alguém que tá começando A música hoje E tem um sonho De se tornar um grande nome Qual o conselho Você fala Não vê Siga isso aqui Que isso vai dar certo Cara Eu acho que a primeira coisa É muita fé em Deus E acreditar no seu trampo Você tem que acreditar Você tem que entender Que se você não gravar E se você não fazer um vídeo Pra postar na internet Se você não fazer um conteúdo Se cada um dia da sua vida Você não dedicar Sua carreira A você Ao seu corre A evoluir cada dia Se você não sabe Se você quer tocar um teclado E você não sabe Dar um acorde Vai em cima De aprender aquele Se você é cantor E não consegue chegar Naquele tom Vai estudar Pra chegar naquele tom Cara Cada dia Você fazendo um corre Uma correria Pra sua parada Dê certo É o caminho mais rápido De você chegar Próximo do sucesso Porque tem muita gente Que quer despejar Essa responsabilidade Que é uma responsabilidade Do artista De quem quer ser cantor Que é a responsabilidade dele De fazer as coisas E passar pra um tal Empresário do sonho Que vai chegar O empresário do sonho E vai fazer tudo pelo cara E as coisas vão acontecer E não é assim Não vai ser assim nunca Tá fugindo das responsabilidades É A responsabilidade é dele O vídeo que ele tem que dar Bom dia Cantando uma música É dele O vídeo que ele tem que fazer Cantando uma música No ensaio É ele que tem que fazer A gravação da música É ele que tem que fazer Ah eu não tenho estúdio Não tenho isso Velho Chega num cara que tem Da Humilde Pede a ele Pelo amor de Deus Me ajuda Pede um cara Chega num amigo Que tem um computador Grava Vai no Youtube Vê como é que Bota um programa de gravação Você não pode pagar Comece a aprender você mesmo Porque acredita Porque eu aprendi Essas paradas velho Em tocar teclado Em gravar Em produzir Sabe por quê? Porque eu não tinha condições De pagar alguém pra fazer E você não desistiu né Foi ali persistindo Eu falei Caraca Eu toco teclado Eu já canto um pouquinho Sem ter uma noção Eu vou aprender A mexer no computador Porque no computador Eu vou aprender a gravar E cada dia fui Melhorando uma coisa Melhorando uma coisa Melhorando outra Fui pesquisar um pouco Da plataforma Como é que sobe música Em plataforma Fui pesquisar Como é que funciona Então Tudo que a gente Precisar fazer A gente jogar responsabilidade Pra gente É muito melhor Do que você ficar Esperando Vim a galinha dos ovos de ouro Que é o empresário E investir em você No seu sonho Exatamente velho Mas é isso mesmo Cara eu gostaria Eu gostaria muito De te agradecer Por estar trocando Esse papo com a gente Eu que agradeço Que é isso Você é doido Você é doido Você é doido Só agradecer mesmo Nem precisava Que eu ia estar te entrevistando Era que em 2013 Eu ia no seu show Fanzasso Cara você já foi no meu show Eu fui em uns 5 De verdade Foi mesmo Naquela beira Rio de Baitaba Que é do sul da Bahia E sabe Que da hora Eu fico até emocionado Você conhece a minha história Naquela beira Rio na quadra do céu Em Baitaba Eu já fui demais Você é doido Que da hora Eu fico feliz E eu te agradeço De verdade Continue fazendo Esse trabalho aí Divulgando A galera do Nordeste Divulgando A galera Do voz de teclado Não tenha Não tenha vergonha De divulgar Essa galera Não tenha Não tenha preconceito Eu te parabenizo Por esse trampo Um trampo maravilhoso Que você faz Você mostra muita gente Que muitas pessoas Não tem coragem De mostrar Que fica esquecido Muita gente Fica esquecido Muita gente Que criou algo Muita gente Que fez algo Por essa música Do Nordeste Muitos artistas Grava e regrava E faz o som deles E muitos canais Muita gente Não tem coragem De mostrar Quem é quem E você mostra Você vai lá Fulano é fulano Esse que faz isso Esse que faz aquilo Quando eu quero saber Da vida de algum artista De algum cantor De arrocha Ou de arrochadeira Que eu gosto Eu vou no teu canal Mas eu que agradeço Meu cara Eu te agradeço Coração meu Tamo junto E é isso aí rapaziada Eu vou deixar o Instagram De boyzinho aqui Na descrição Pra vocês lá Deixar o canal dele também Pra vocês passarem Daquela conferida Se inscreve no meu canal também Se inscreve nele aqui Ó Ativa o sino Tá bom E tamo junto É nóis Misturou E aí Tchau